Eu te desafio a comentar a palavra sapo de olhos fechados Ou pelo menos tentar chegar perto disso Quero ver quem vai conseguir aí nos comentários Hey seus lindos, sejam muito bem-vindos E ai o cenário combinou comigo, que fofa E hoje eu vou mostrar pra vocês um novo item grátis Quer dizer, vou ensinar como pegar um item grátis aqui no Roblox E um possível cabelo grátis É isso mesmo, um possível cabelo grátis no Roblox Que sério, eu tô muito ansiosa pra ver se realmente ele vai ser grátis ou não Espero muito que seja, mas vocês vão ver aí até o final do vídeo Mas antes do vídeo começar, se você quiser tá aparecendo aqui no canal É só você comentar Hashtag me nota que você tem chance de aparecer no final do próximo vídeo Então assiste seu vídeo até o final que vai me ajudar muito, muito mesmo E já aproveita e se inscreva no canal, deixe seu like, ok? Então bora lá começar esse vídeo Então pessoal, o jogo é esse aqui do American Girl World É, ele é um jogo bem simples e aqui já tem uns outros itens que você pode tá pegando E ai eu vou mostrar hoje esse daqui da Aurea Tá? Tem outros dois itens, mas depois eu vou fazer um vídeo mostrando como pegar eles também Mas vamos focar hoje nesse item aqui Prontinho pessoal, acabei de entrar e eu pareço mais ou menos isso, ó Pareceu isso aqui de close, então vamos sair E eu não sei porque que a gente ficou com essa roupa, mas tudo bem É, enfim Bom, a primeira coisa, ele tá mostrando aqui a intro e tal Mas você vai precisar, gente, vir aqui onde tá essa estrela, tá vendo? Olha, aqui você vai vir e vai ter várias opções No nosso caso a gente vai ter que vir nesse airplane aqui, tá? Nesse aviãozinho E pronto, aqui já estamos no aeroporto, tá? Ele tá dando essa introduçãozinha aqui, bababá Mas é aqui que a mágica... Ai, olha que pequenininha! Como que ela fez isso? Eu não sei Mas enfim, olha Aqui tem o aeroporto E aí você vai vir nessa opção de destino E vai apertar o E Vai ter duas opções No nosso caso, na verdade tem três Mas a gente vai vir nesse Isabel Nicks Bedroom Essa primeira opção Vai aparecer aqui essa cut skinny de vôo Já viu que é super fofo, inclusive, achei muito bonitinho E a gente vai lá pro nosso destino Que é o quarto dessa Isabel Elisabel, não sei muito bem Olha aqui, nossa, a gente vai ter muita gente aqui Mas olha que gracinha que é E aí você consegue ver as pessoas jogando lá embaixo Vocês conseguem perceber? Vocês conseguem perceber que as pessoas estão jogando aqui? E aqui você tem que fazer o seguinte Antes de eu explicar o minigame Você vai vir aqui nessa parte de Tile Makeover E vai esperar aqui começar um novo jogo, tá? Então, pessoal, como é que funciona o minigame? Basicamente, gente, você vai ficar aqui esperando, tá? E você tem que... vai fazer dois times No caso, um time é o roxo e outro time é o amarelo Se você cai no time roxo Você tem que tentar completar o máximo de roxos possível Então você fica andando de um lado pro outro Que nem o pessoal tá fazendo ali, ó Deixa eu vir aqui pra vocês verem melhor, ó Ai, eu consigo descer, ó E aí você vai ter que ficar aqui pisando de um lado pro outro Então, ó, por exemplo, quem tá ganhando é o roxo Eu não sei se obrigatoriamente tem que ganhar, né? Ou não Mas tentem ganhar porque eu acho que é melhor E aí você tem que fazer isso cinco vezes Você vai jogar esse minigame cinco vezes Depois que você fizer cinco vezes Você já ganha o item grátis É bem facinho, né? Então eu vou esperar aqui Porque eu quero mostrar pra vocês na prática Como é que é o jogo Pronto, apareceu a opção de enjoy Eu vou colocar em enjoy Quem é o Team Nicky? Ok Meu Deus, ela é gigante O que aconteceu? Ah, não Acho que era só um coisinho E aí vamos lá, gente Vai esperar dois, um e... Pronto Agora é só a gente ficar andando O meu time é o time roxo E a gente tem que ficar andando em cima, olha Desses quadradinhos E aí, quanto mais a gente andar Mais o nosso time vai mudando de cor, tá vendo? É só ficar aqui pulando, pulando e pulando E a intenção é completar Como eu disse, eu não sei se a gente necessariamente Precisa estar ganhando ou não Eu acho que não é necessário estar ganhando Porque lá na Segra só diz que você precisa jogar Pra poder estar ganhando o item grátis, tá? E tem que tomar cuidado com esses X's, tá? Se alguém do outro time colocar esse X Você pode perder essa pontuação Tem que tomar cuidado com a galera aqui E vai colocar, né? E aí tem um minutinho, gente Ou seja, esse jogo você jogando ele em cinco minutos Você já consegue completar Eu acho que o meu time vai ganhar Porque aparentemente tem mais roxo do que amarelo Mas, né? Não dá pra saber 100% E aí você vai ficar aqui jogando, jogando, jogando Tá pertinho de terminar 30 segundos Ah, socorro, a menina me travou ali Vocês viram, né, galera? Mas bora lá que eu vou ganhar isso aqui Bora ganhar, bora ganhar Que eu sou muito boa nesse minigame Mentira, nunca nem joguei Mas tudo bem, eu acho que a gente tá ganhando, né? Eu acho que tem mais roxo do que amarelo Torce aí por mim, gente Dedos cruzados Falar roxo 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 Aham Roxo é a melhor cor Inclusive roxo, né? Na verdade lilás É uma das minhas cores favoritas Ai, tá aqui, olha Como eu sou cega Não tinha visto isso aqui Tem aqui a quantidade A porcentagem de quanto tá completado De cada cor A gente tá com 68% Outro time tá com 31% 3, 2, 1 E Yes, a gente ganhou Time roxo Time roxo E ó, já apareceu aqui Um bandage Mas não é o bandage Que a gente quer Yes, a gente ganhou E agora é só vir aqui, ó De novo Apertar E Apertar em play E esperar o próximo minigame Vou jogar aqui Mais as vezes Mais as Mais as vezes não Mas as Quatro vezes que falta E aí Quando eu terminar Eu volto aqui com vocês Enquanto eu tô jogando Gente, já aproveita Deixe seu like Se inscreva no canal Se deu um rumo Aos 30 mil inscritos Pessoal Eu não sei se deu pra ver Mas apareceu Bandage pra mim Só que eu não joguei 4 Eu não sei se esse bandage Realmente já é o bandage Do item da Aurea Mas eu vou terminar aqui O último, né Que é o quinto E ver se realmente O item já foi 5, 4, 3, 2, 1 Vamos ver se ganhamos Bom, o Aí ó Level 5 Tá vendo? Ganhamos Olha que legal American Girl Melon Explore Awards Bom, já terminei aqui As 5 Não vou entrar nessa próxima E agora vamos conferir O item E ficou assim, gente O item lembra muito Que eu uso aqui Só que como é de florzinha Eu achei super bonitinho Olha que legal que ficou Tem até um na cabecinha Que fofa Eu amei E bom, pessoal Coloquei já o item aqui Pra vocês verem Como ele fica Mas agora Eu vou falar pra vocês Sim, gente Eu estava no No Twitter Na verdade Do Roblox Events Lake Que é um Twitter Onde eles falam Sobre possíveis Novos itens Grados aqui no Roblox Em primeira mão E lá, gente Eu descobri Vários cabelos grados Possíveis cabelos grados Mas tem um específico Que é o que mais Estão falando Até na gringa Na verdade Que possa ser o possível Novo cabelo grado Aqui no Roblox Mas eu sei que vocês Estão muito curiosos Pra saber Então eu vou mostrar Ele aqui pra vocês O cabelo esse daí Ele é tipo um cabelo De trancinhas E eu achei ele lindo demais E tá muito lindo mesmo E eu tenho certeza Que tipo assim Se realmente Lançar isso Como item grátis Vai todo mundo Correr pra pegar Porque ele é Extremamente lindo demais Mas também tem Outras opções De cabelo Ok Mas eu não vou mostrar Aqui pra vocês Eu vou depois Deixar isso pra um outro Vídeo só sobre cabelo grátis Coloquem nos comentários Se vocês gostaram Desse item que eu peguei aqui E se vocês também Gostariam Desse cabelo grátis O que vocês acharam dele Se vocês acharam bonito Se vocês gostaram também Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau